Bora, vem a areia, entendeu? Bora, vambora, vai Um, dois, um, dois, três Música de trabalho, música de minha autoria, Sancra Pereira É melhor você esquecer o que viveu ao lado meu Se foi você quem deu o fim ao nosso amor Vi o mundo desamar quando chorando confessou Que nunca foi feliz, por isso não se entregou É agora você vem, é impedida, querendo voltar Mas não vai dar E pra você não fez uma saída É não me procurar Pode ir embora Você já não faz parte dos meus planos Pode ir embora Daqui a pouco meu amor está chegando Esse amor não é você Não sei se deu pra entender Pode ir embora Você já não faz parte dos meus planos Pode ir embora Daqui a pouco Esse amor não é você Não sei se deu pra entender É melhor você esquecer o que viveu ao lado meu Se foi você quem deu o fim ao nosso amor Vi o mundo desamar Vi o mundo desamar quando chorando confessou Que nunca foi feliz Que nunca foi feliz Por isso não se entregou E agora você vem, é impedida, querendo voltar Mas não vai dar E pra você não fez uma saída É não me procurar É não me procurar Pode ir embora Daqui a pouco Daqui a pouco Esse amor não é você Não sei se deu pra entender Não sei se deu pra entender Daqui a pouco Daqui a pouco Que se deu pra entender É basicamente isso aí.